Olá, bom dia! Hoje é dia 7 de dezembro, nosso café com Deus com o tema Plena Intimidade. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Salmo 139, versículos 13 e 14. Palavra linda e maravilhosa que sempre nos chama a nossa atenção. E quando nós lemos também uma palavra que está lá em Eclesiastes, que fala que o Senhor fizeste com que um ventre de carne gerasse osso. Sempre esta palavra me chama muito a minha atenção, o mistério da criação e como Deus criou os seres humanos com o poder de reproduzir e todos os animais. Há um grande mistério na concepção. A busca pelo autoconhecimento e pela razão individual de cada um estar aqui na Terra tem sido alvo de muito interesse há muitos séculos, por muitas pessoas que procuram em livros antigos ou em viagens para partes distantes do mundo em busca de si mesmo. Um simples olhar no espelho, porém, pode dar resposta. Procure dentro de você, no interior do homem, que habita a verdade. E a verdade é que o seu interesse existe, o DNA de Deus. Mas isto não é mérito nosso ou algo que nos torna superiores. Na verdade, é a graça do Senhor que, mediante a ressurreição de Jesus, nos permite ser portadores de tamanho presente, pois somos falhos e propensos ao erro desde a nossa concepção. Diz a palavra do nosso Deus que em pecado nós somos gerados no vento da nossa mãe. Ainda existem pessoas que acreditam que nós não somos mais pecadores. Sim, nós continuamos sendo aqueles que viemos de uma geração pecaminosa, adâmica. Nós somos pecadores arrependidos hoje pelo conhecimento da verdade. Nós já arrependemos do nosso pecado. E diz ainda a palavra de Deus que nós temos um advogado no céu. Filhinhos, se vós pecares, tereis um advogado no céu para perdoar os nossos pecados. Somos, sim, pecadores arrependidos, que temos o conhecimento da verdade. Nos dobramos de joelhos diante da tua presença para nos confessarmos diante dele nossas falhas. Amém? Oremos, Pai querido, nós estamos esta manhã diante da tua presença para o teu louvor e para a glória do teu nome. Pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados, nossas falhas, cometidos por palavras, por pensamentos e por obras. Nos aproximamos da tua face e queremos, ó Pai, te louvar por tudo que o Senhor tem feito, e pela vida o ar que respiramos e pela vida os nossos seguidores que sempre estão nos acompanhando com um café com Deus. Senhor, protege este lar, protege esta família, nunca deixe faltar o necessário, ó Pai. Nós suplicamos, ó Pai, que a tua presença venha continuar conosco. Em nome de Jesus. Amém.